vou ensinar você plantar pimentão do próprio pimentão aqui e vai germinar assim vou ensinar aqui para você passo a passo de repente você tem um pimentão aí na geladeira e acha que não vai germinar germina mais fácil do que a semente que você comprou aí então vamos plantar abrimos eles aqui gente, o que acontece você não vai já vir e colocar no substrato porque muitas vezes a semente está assim bonita está nova, mas está a semente pôde por dentro e você não vai saber como é que ela está pôde, eu vou ensinar você agora você vai tirar aqui a semente colocar dentro de um copinho com água porque a semente que ela baixar lá para o fundo do recipiente ela tem miolo e vai germinar a semente que ficar em cima ela não tem miolo e não vai germinar olha isso aí, por incrível que pareça ficou só umas cinco em cima e o resto tudo desceu para o fundo do recipiente agora você descarta essas que subiu pega um vaso, coloca o esterco o substrato que você tiver agora com as que baixou aqui você coloca com a semente aí você cobre agora um leve centímetro aqui em cima você rega de cinco a sete dias vai germinar quando tiver com 10 a 12 dias você vai ter pimentão assim você deixa ele ficar maior e é só transplantar para o vaso gostou aí, compartilhe e me segue para mais dicas aqui do perfil e aí